Olá, traz informações para o 7 Segundos Arapiraca, movimentação aqui do Instituto Médico Legal nas últimas 24 horas que recebeu 7 corpos. Deu entrada aqui o corpo de Paulo Antônio Lins, ele tinha 57 anos, procedente aqui da unidade de emergência do agréstito, morte, causa da morte e traumatismo crâniano. Outro corpo também que deu entrada aqui, o da jovem Carolina Vitória Silva Firmino, 18 anos, também vítima de traumatismo crâniano, esse acidente ocorrido aqui na zona rural de Arapiraca, no povoado Tabela, na L486. Outro corpo que deu entrada também aqui foi de José Nilson Rodrigues da Silva, ele que tinha 22 anos, procedente do sítio Canoa, zona rural de Inhapi, Alto Sertão de Alagoas, ele foi vítima de arma de fogo. Um outro corpo que deu entrada aqui durante o dia de ontem foi de um recém-nascido. As informações de que esse recém-nascido também identificado, procedente do hospital regional Clodolfo Rodrigues, Santana do Ipanema. Carlinda Pereira da Silva, sido aqui uma bebezinha, já durante a noite de ontem, deu entrada aqui um corpo não identificado, o sexo masculino, procedente do povoado Corralhinho, lá em São Sebastião, causa a morte ainda a esclarecer. Um outro corpo aqui, José Nilson Silva de Oliveira, morto também a esclarecer, sítio, barriga, traipu, tinha 36 anos. Outro corpo aqui é o Dojival Teixeira Lima, 51 anos, procedente lá da cidade do Águas das Forças, vítima de arma de fogo. Essa foi a movimentação do Instituto Métrico Legal nas últimas 24 horas aqui de Arapiraca. Roger Nascimento para os 7 segundos, segue com vocês aí na programação. Programação